Ai meu Deus do céu, eu sinto que eu vou morrer Ai, não acredito, que porcaria, velho Nossa, que droga E ai galera, beleza manos? Peregrino Gamer de volta com mais uma gameplay jogatina foda aqui no canal, beleza? E eu trago mais esse game aqui, que é um game online Um game aí de Team Deathmatch, tá? É 5 contra 5, é o 5 contra 5 aí PVP, beleza? Esse aqui se chama Danger Close É um jogo FPS multiplayer pra jogar com amigos Como eu disse pra vocês, PVP 5 contra 5, beleza? Então a gente vai parar de enrolação E a gente já vai pra jogatina frenética, beleza manos? Então vamos aqui clicar em Battle Ai vocês podem ver que o gráfico diferenciado Ele é meio tipo, ele é cartunizado Ele é uma junção de cartunizado com aquele estilo de Minecraft, né? Todo quadradão E ai como você pode ver Team Deathmatch ou o Free For All Que é livre para todos, né? O Team Deathmatch é aquele épico Aquela épica batalha de 5 contra 5 Em variedades de mapas O que é muito da hora E a gente vai jogar esse, óbvio E vamos nessa E pra você que já vai curtir Tá ligado? Deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho Acompanhe os últimos vídeos e me siga nas redes sociais, beleza? Chega de enrolação Se bora Bom galera, é o negócio é o seguinte Então eu tive que mudar aqui Sem querer O jogo não abria E ele crashou de repente do nada Então Fica por isso mesmo, beleza? É, ele matou eu Aí é complicado Vamos lá Isso Eita, o cara sumiu Será que eu matei o cara? Matei o cara Ai Que droga, velho Quase que eu morri Eu acho que eu ajudei, né? Eu auxiliei o meu colega ali Eu acho, né? Ah, que merda, velho Eu odeio quando tá carregando Ah, meu Deus O cara conseguiu me matar ainda O que meus amigos estão fazendo? Pelo menos a minha equipe tá ganhando, né? Vamos lá Bom, spawnamos aqui do outro lado Bom Já acabou aqui Ganhamos É... Ficamos em último Com dois kills só Que coisa feia, cara Bom, então a gente agora Tá naquela fase Que não abria Que eu não me spawnava De jeito nenhum, né? Vamos ver Cadê esse, cara? Ai, caramba Ai, meu Deus Quase, quase, hein? Quase Cadê o cara? Ai, não Não, 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 não Ah, ele conseguiu me matar Você tá de brincadeira comigo? As balas parecem que atravessam a parede, cara Não adianta de nada ficar escondido Parece Ah, que droga Eu não consegui mandar A granada lá longe Nossa, todo mundo nasceu aqui, velho Ô, louco E eu consegui matar ainda Não, não matei ninguém Na verdade Ah, droga Não matei ninguém E ainda por cima Morri Uma baita de uma sacanagem Vamos aparecer aqui Vai, que se foda Ah, não acredito O cara conseguiu me matar, velho É, mano É incrível Ah, pelo menos eu matei um Não, não fui eu que matei Isso que é um engraçado Não fui eu que matei O engraçado é isso aí Eu não fui eu que matei Eu fusilei o cara de bala Mas eu não matei ele Ah, não É palhaçada É isso, velho Ah, que droga Eu sinceramente Não sei Por que que eu tô jogando Tão mal assim Nesse jogo Eu não sou tão ruim assim Pelo amor de Deus Ih, caramba Ah, não O cara nasceu atrás de mim, velho Na moral Um dos defeitos desse jogo É isso aí, velho Deixar o NPC O NPC Deixar o inimigo Nascer nas costas, velho Aí é brincadeira, velho Sacanagem isso aí, mano Ah, não Sacanagem isso, velho Ah, que droga Não É brincadeira isso aí, velho Vou ter que diminuir um pouco A sensibilidade aqui Não, ainda tem que diminuir a sensibilidade Opa Galera, não atrapalha não Aí, até que enfim Eu matei alguém, cara Até que enfim Ai, ai Foi a primeira vez que eu presencio Eu matando alguém Porque eu até agora Não tinha visto eu matar ninguém Eu não vi eu matando ninguém Ai, cara Eu coloquei sensibilidade demais Nesse Aí, agora eu matei Ah, que droga Ah, que merda, velho Eu aumentei demais essa sensibilidade, cara Não dá pra jogar assim, não Vamos descer lá pra 5 Ali já era Tá bom Assim tá bom Ah, que droga Não acredito Cadê, cadê Bom, matei o segundo Bem na cagada Porque o cara ficou parado Não sei porquê Ficou parado Aí eu vou morrer, né Eu vou morrer mais uma vez É Morri mais uma vez O cara tava bem nas minhas costas Dessa vez ele não nasceu nas minhas costas Dessa vez ele Tava escondido nas minhas costas Nem percebi, cara Será que eu matei? Não sei Eu sei que ainda tô em último Mas faz até sentido Porque eu tô no level 3 ainda Comecei agora Então Né, mano Ainda tem muito que remata Tem gente no level 21 já Então Tem o que Não tem nem comparação Bom, eu vou ficar por aqui então Beleza Lembrando que o jogo não é pago O jogo é gratuito Mas aí tem os pacotes adicionais Pra você colocar no game Que são pagos Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece de fazer o like E compartilhar com os amigos Nas redes sociais Se é novo Se inscreve Ative o sininho Pra não ficar por fora As novidades Acompanhe os últimos vídeos E me siga nas redes sociais Beleza Então é isso aí Mais novidades Lançamentos e gameplays Nos próximos vídeos E eu tô vazando Beleza Aquele salvão pra vocês É nóis Eu não sei como Consegui matar o cara agora Tchau Tchau